Olá, amigos da Comunidade Pagã Brasileira, da Comunidade Pagã Internacional. Essa semana eu fui surpreendida por um vídeo que foi compartilhado na internet, colocando em xeque a gravação que eu fiz há algumas semanas com a Lois Borne, e eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês. Primeiro que durante a minha visita, minha recente visita à Inglaterra, eu tomei a iniciativa de fazer essa entrevista com a Lois Borne para fazer o registro realmente, para guardar essa entrevista e para poder compartilhá-la com a Comunidade Pagã Brasileira. Como eu sou uma jornalista atuante, mestre em Ciências da Comunicação pela USP, e eu tenho o costume de fazer registros documentais das minhas viagens em todos os lugares que eu vou, eu decidi fazer essa entrevista para poder compartilhar com os pagãos brasileiros. Eu quis somar a alegria da minha profissão, que eu tanto amo, e também da minha religião, que são os meus dois maiores amores. Eu expliquei aqui a minha formação e decidi gravar essa resposta para esclarecer algumas coisas. Porque esse vídeo que foi divulgado esses dias, ele tem, obviamente, objetivos torpes, escusos, e que servem a interesses que eu ainda não consegui compreender, na verdade. E eu não poderia deixar de refutar esse vídeo pela minha lealdade, pela verdade, pelo meu compromisso com a verdade e com a ética, não só dentro da minha religião, mas dentro da profissão que eu escolhi. Então, para contar um pouco para vocês, eu estava na Inglaterra com uma amiga não pagã, que me acompanhava nessa viagem, e nós decidimos, então, ir até o condado onde a Loisborne mora, para solicitar que ela gravasse uma entrevista. Algumas palavras que pudessem ser registradas, para que os pagãos brasileiros pudessem conhecê-la de fato. Como ela estava sozinha em sua casa, ela, então, pediu para que eu retornasse no dia seguinte, pois ela teria uma amiga que estaria visitando e que poderia dar um pouco mais de atenção para a gente. Ela preferia fazer isso acompanhada. E assim foi, nós retornamos no dia seguinte. Então, nós fomos recebidas pela Loisborne, pela sua amiga e membro do seu coven, a Jean, e pelo Mark, o seu filho, que também estava lá. Nós sentamos na sala, na casa dela. Ela, muito gentilmente, como uma típica inglesa, nos ofereceu chá. Nós conversamos bastante. E, então, eu solicitei se eu poderia fazer uma gravação com ela, para a gente poder transmitir para os bruxos brasileiros. E ela disse que sim. Dentro do vídeo completo, eu pergunto para ela se ela me autoriza a divulgar essa gravação na internet. E ela também me respondeu positivamente. Então, durante dessa entrevista, eu pude perceber como, realmente, o percurso está um pouco complicado, já que a Lois, em 2012, e ela nos contou isso, sofreu um AVC. E que ele, realmente, deixa algumas graves consequências, né? Por conta dessa doença. E também, em respeito à idade dela, eu decidi abordá-la e fazer uma entrevista breve. Não tinha o objetivo de cansá-la. Então, eu fui super clara e super objetiva. Eu fiz três perguntas a ela. A primeira foi como ela tinha se iniciado no caminho, né? Como ela tinha conhecido a arte, Gerald Gardner, e como ela tinha iniciado o caminho. Em segundo lugar, eu perguntei a ela se ela tinha contatos com bruxos no Brasil e na América Latina. Como fica muito claro no vídeo. Minto, eu falei América do Sul, inclusive. Como fica muito claro na entrevista. E, em terceiro lugar, eu pedi a ela para que enviasse uma mensagem aos bruxos brasileiros. E toda essa questão que aconteceu agora, e que está me fazendo até gravar esse vídeo nesse momento, é a partir da segunda pergunta que eu fiz a ela. Em que eu perguntei se ela tinha contato com bruxos no Brasil e na América do Sul. Por livre e espontânea vontade e com a ajuda do seu filho Mark, que a auxiliava a lembrar fatos, idades e outras coisas, a Louise citou o nome de uma amiga de Portugal com quem ela havia realizado rituais há muitos anos, quando essa amiga visitou a Inglaterra. Os motivos pelos quais a Louise cita essa amiga quando eu pergunto de bruxos do Brasil e da América do Sul, eu desconheço. Talvez residam no fato de falarmos o mesmo idioma, o português, não o brasileiro, o português, mas então eu dei sequência a mais algumas sub-perguntas em função dos novos fatos que ela tinha apresentado. Ela falou sobre uma amiga e eu por curiosidade perguntei você iniciou essa amiga? Você a elevou em algum grau? E ela diz que não, que não iniciou e não elevou, e que essa amiga tinha sido iniciada por alguma outra pessoa que ela não lembrava o nome. E como as coisas se tornaram confusas, então eu perguntei mais de uma vez porque eu não tinha entendido direito, também tem a questão da língua, se ela havia elevado essa pessoa. Enfim. E é de se esperar que as coisas fiquem um pouco confusas por conta do nosso obstáculo, que é a língua, temos línguas diferentes, ela é uma pessoa de idade que passou por um sério AVC. Então eu fiz uma última pergunta, justamente tentando compreender essa questão, e se ela conhecia alguém no Brasil, e reforcei a pergunta sobre, pedi para ela dar uma mensagem, na verdade, para os bruxos brasileiros. Depois da gente conversar um pouco mais em off, e ela me presentear gentilmente com esse colar, inclusive que eu estou usando agora, que eu tenho muito orgulho, muita honra, de tê-lo ganhado, de tê-lo recebido das mãos da Lois Borne. Nós conversamos um pouco mais, e depois nós nos despedimos. Eu voltei ao hotel onde eu estava, editei o vídeo, e em plena felicidade, postei o vídeo na página Wicca Gardineriana, a qual sou uma das administradoras. Tudo estava em paz, a comunidade pagã estava super feliz por ter recebido um recado da Lois Borne, por tê-la conhecido pessoalmente, pode-se dizer assim, e estava tudo ok. Até que esses dias percorreu, em algumas páginas e grupos usuais, desculpa, do Facebook, uma resposta à minha entrevista, e eu não entendi. Primeiro porque esse vídeo traz algumas questões maliciosas e super tendenciosas. Distorções propositais, acusações, e coisas que eu não compreendi. Primeiro, o fato mais grave, na verdade, eu acho que é atribuir o vídeo ao meu iniciador, Claudinei Prieto, e insinuar que tinha sido uma iniciativa dele, e que ele teria gravado junto comigo. Mentira! Eu estava na Inglaterra com outra pessoa, e o Claudinei Prieto estava aqui no Brasil, e ele não sabia, ele não viajou comigo para a Inglaterra, e ele não tinha conhecimento desse vídeo. Esse vídeo foi uma surpresa para a comunidade pagã brasileira, e também para que ele pudesse ver, entre aspas, e conhecer a Lois Borne, que é uma pessoa que ele admira absurdamente o seu trabalho. Então, foi minha, e de mais ninguém, a iniciativa de ir pessoalmente gravá-lo, e colocar em andamento um projeto antigo meu, de fazer um registro das grandes personalidades pagãs, quem sabe, das grandes personalidades da Wicca, já fiz isso com outros palestrantes internacionais, em diversos outros países, como Estados Unidos, Austrália, e outros países da Europa, e também, quem sabe, um dia isso poderia virar um documentário jornalístico, também com as pessoas que frequentam o Brasil nas nossas conferências, e que a gente acaba entrevistando. E o Claudinei foi tão surpreendido quanto as outras pessoas do mundo pagão. Então, atribuir essa entrevista a ele é a primeira grande falácia dessa história, não tem nada a ver com o Claudinei, não é porque eu sou iniciada dele que as minhas ações são eternamente conectadas a ele, eu tenho uma profissão, uma carreira, vontades e interesses próprios, e fiz uma entrevista muito simples, como todos vocês puderam observar. então tudo bem. Mas atribuir a ele essa entrevista é algo, além de desonesto, é extremamente repugnante e prova apenas o que todos nós já estamos cansados de saber e de ver nesse meio da internet, que as pessoas esperam qualquer brecha para metê-lo em situações que não lhe dizem respeito, para chamarem atenção para si mesmas, porque afinal de contas eu não sou ninguém, não sou famosa, não sou conhecida, eu sou simplesmente uma jornalista e professora universitária, então isso já fica absolutamente claro. Além disso, dadas as conexões da senhora que fez esse vídeo com grandes amigos de fraudes pagãs brasileiras já bem conhecidas no nosso meio e universalmente repudiadas, assim também como conhecidas fraudes gardinerianas também repudiadas no nosso território nacional, podemos bem entender quais são os interesses dessas pessoas em conectar o Claudinei essa entrevista como se essa entrevista pudesse denegrir ou manchar a sua reputação, né? Então esqueçam, isso não tem nada a ver com ele, mas comigo, que por meus interesses pessoais, acadêmicos, pela minha profissão e pelo amor à minha religião, decidi gravar algumas palavras da Lois Borne primeiro para o meu desfrute pessoal e depois para a comunidade pagã brasileira. Em segundo lugar, dizer que a minha entrevista foi editada para atingir alguém é uma das acusações mais absurdas e sem fundamentos, né? Primeiro porque para mim pouco interessa a amiga que é citada espontaneamente por Lois Borne, não me interessa se ela é sacerdotisa ou não, se foi iniciada ou não, eu particularmente não tenho absolutamente nada a ver com isso, não conheço essa pessoa que vive em Portugal a milhas de distâncias de mim e essas validades elas só dizem respeito na verdade àqueles que desejam ser instruídos por ela e se eles um dia tiverem interesse eles buscam, eles devem buscar as suas origens, não eu. Então aqui como jornalista também eu vou fazer uma breve explicação técnica de na verdade duas questões. Edição é diferente de manipulação, né? Editar o conteúdo que você grava retirando aquilo que não é necessário mas mantendo as verdades das respostas o sentido da entrevista isso é profissional e é assim que a opinião pública se forma diariamente ao assistir televisão. Tudo que é visto na televisão, cinema, vídeo ou rádio documentários e programas de rádio passa por um processo de edição que tem uma necessidade estética e de limpeza desse material bruto que é colhido, que é coletado. Manipulação é diferente uma edição ela poderia ser manipulativa ok, pode ser uma edição manipulada ou respondendo a interesses escusos mas manipulação seria se eu perguntasse a Lois por exemplo sua camisa é vermelha? Enquanto ela veste branco e aí ela pega e fala não depois eu pergunto para ela o céu é azul? Ela responde sim eu colo o primeiro não que ela disse no final da segunda resposta dela sobre o céu ser azul ou não isso sim se inseriria num contexto malicioso e de manipulação de informação uma outra forma também de manipulação é a indução quando se permite que a pessoa dê suas respostas livremente ok mas quando não se permite e você fala primeiro a resposta que você quer que a pessoa dê principalmente se for uma pessoa que estiver fragilizada de alguma maneira que tiver passado por um processo complicado de saúde ou qualquer outra questão então a gente pode tentar entender o que é indução né então a gente não pode guiar as pessoas por trás dizendo aquilo que nós gostaríamos que fosse respondido o jornalista ou a pessoa que faz uma entrevista ela faz a pergunta e a resposta vai vir da maneira que tiver que ser então o jornalista ele é formado por dois ouvidos justamente para ele poder ouvir e para depois ele poder reportar as histórias que ele vai vivenciar e observar nos valemos de recursos sensoriais descritivos das nossas percepções para podermos transmitir as mensagens e nunca nunca responderemos as perguntas que acabamos de fazer ao nosso entrevistado induzindo a qualquer tipo de resposta e basta comparar um vídeo com outro que fica bem claro quem utilizou esse tipo de técnica e no entanto eu não posso deixar de notar que por mais que eu tenha tido dificuldades técnicas eu fiz uma entrevista em tom jornalístico claro e profissional sem ser tendenciosa em qualquer momento o que é absurdamente perceptível e é perceptível também no vídeo da pessoa que gravou essa resposta a malícia a tendência a utilização de nomes de outros a atribuição a outras pessoas com segundas intenções pela gravação do primeiro vídeo enfim fica bem claro para mim quem foi que manipulou uma senhora idosa induzindo-a maldosamente para que ela dissesse o que disse né Lois tem problemas de idade aliados aos danos do AVC e o vídeo deixou bem claro que ela não estava bem né inclusive ela estava desacompanhada nesse momento de pessoas que não poderão atestar a veracidade de algumas questões o que não acontece no meu vídeo e isso já está sendo movimentado para que possa ser corrigido enfim a pessoa que gravou esse segundo vídeo torpe de resposta coloca palavras em sua boca e ela repete ou então a pessoa começa a frase com a resposta que espera qualquer pessoa que conhece técnicas de persuasão nota claramente que essa pessoa se aproveitou de um momento de confusão mental para que Lois dissesse o que ela queria ouvir e gravar que é uma atitude extremamente desprezível e baixa digna de uma pessoa desprovida de qualquer ética moral em minha entrevista eu fiz perguntas claras diretas objetivas deixando a Lois sempre livre para responder o que ela quisesse em nenhum momento eu disse que essa pessoa que a Lois se referiu como amiga dela não era uma sacerdotisa ou não era iniciada isso não aconteceu no vídeo eu sequer citei o seu nome para que ela se sentisse tão ofendida nessa entrevista o seu nome foi citado pela Lois Born mas tudo isso parece não ter sido suficiente para que ela não só citasse o nome do Claudinei Prieto que não tem absolutamente nada a ver com essa história mas que também amaldiçoasse numa atitude desprezível e vulgar nada apropriada para uma sacerdotisa wiccaniana como ela diz ser e cujo bril parece ter sido tão danificado a ponto de se abalar de Portugal a Inglaterra em tempo recorde para gravar um vídeo em resposta na tentativa de desfazer provavelmente as sombras dos seus próprios demônios internos e aparentemente seu sentimento de autoconfissão de culpa já que em minha entrevista a Lois Born cita vagamente o seu nome e não foi o foco da entrevista nome esse também que cai entre nós ela nem conseguia se lembrar direito ela nem sequer cita o sobrenome dessa pessoa para que ela se ofendesse tanto assim ela absolutamente não era o foco dessa entrevista e o seu nome não teria sido mencionado em hipótese alguma não fosse a própria Lois Born citá-lo então ao que eu saiba existem muitas Marias Joões José e torna-se no mínimo curioso que alguém assuma para si uma acusação que não se aplica a ela e que absolutamente não lhe diz respeito isso é no mínimo estranho mas enfim de qualquer maneira ainda que torpe o vídeo de resposta foi muito bom aliás eu não sei para que tanto alarde eu realmente não estou entendendo porque se tivesse prestado bastante atenção essa pessoa teria economizado uns bons euros e umas boas libras gastos no voo Portugal e Inglaterra pois a sua gravação apenas reafirma claramente o que já tinha sido dito pela própria Lois Born na entrevista concedida a mim que essa pessoa não é sua iniciada que essa pessoa nunca pertenceu ao coven de Lois Born e que essa pessoa não foi elevada por Lois Born nenhum grau nenhum grau dá para entender então porque tanto alarde no meio de tudo isso ficam algumas reflexões que agora eu tive que fazer porque eu realmente não tinha entendido então eu resolvi me lembrar desses personagens e colocar a história toda às claras no vídeo essa pessoa de Portugal ela cita Jessie Bell que é um nome para Jessica Wicker Bell na verdade conhecida largamente no mundo pagão como Lady Shiba que foi a sua iniciadora segundo ela afirma no vídeo gravado com a Lois Born acontece que a Lady Shiba nunca foi gardineriana e sua história é fraudulenta e amplamente conhecida pela comunidade pagã mundial como sendo realmente uma mentira e pode ser lida inclusive no livro Modern Wicker de Michael Howard nas páginas 221 e 222 para quem quiser atestar a veracidade das minhas palavras com nuances de detalhes nesse livro para resumir a Lady Shiba foi iniciada entre aspas por uma procuração e via telefone então como ela não passou por um ritual de iniciação regular by the book como dizem como se diz em inglês sua iniciação é considerada inválida uma farsa e sempre foi motivo de piada e chacota entre a comunidade pagã internacional o que acabou de fazer com que a Lady Shiba parasse de tentar se dizer gardineriana em seu próprio tempo por isso ela fundou a sua própria tradição que foi nomeada de Wicca Celtica Americana e ela fez isso antes de se retirar da vida pública para ser lembrada para sempre como a mulher mais vil que já passou pela bruxaria controvérsias a parte se Lady Shiba não é considerada gardineriana e fica mais do que claro em ambos os vídeos da minha entrevista e o de resposta em circulação que a pessoa citada na gravação não foi iniciada ou elevada ou fez parte do coven da Loisborne como então ela pode ser considerada uma alta sacerdotisa gardineriana isso não tinha sido levantado até agora mas então vamos lá isso é capcioso ainda que a própria Lois diga que a reconheça como tal e isso me leva a crer na verdade que esse reconhecimento se dá apenas entre elas duas em função de serem amigas e não se estende a mais ninguém e nem pode ser levado a sério pela comunidade pagã mundial dados os fatos ou então a Lois em função das limitações da sua idade e dos danos sofridos pelo AVC cujos sinais são claros no vídeo não tem mais quaisquer condições de validar a triste situação é de que quem pega o bonde andando e não está completamente inteirado no assunto acaba vendo um lado da questão somente e por isso eu decidi gravar esse vídeo para esclarecer todas as situações de uma vez por todas tudo isso é muito chato mas o mais triste de tudo é perceber que uma elder da arte que não tem nada a ver com os egos golpes baixos e interesses escusos de uns e de outros que usam o seu nome dentro dos círculos pagãos foi usada de maneira espúria e torpe por alguém despreparado e desesperado para ser validado se eu pudesse voltar no tempo seguramente eu não teria feito a entrevista para que a Lois não tivesse sido exposta da maneira que foi a essa situação vexatória e que definitivamente não foi provocada por mim basta compararem os dois vídeos em sua idade após ter contribuído por tantos anos a instrução de todos nós através de suas magníficas obras ela merece paz tranquilidade e estar cercada pelo amor daqueles que a amam e a admiram e não sendo colocada em meio a uma witch war completamente sem sentido e que não lhe diz respeito mas como a própria Lois disse na entrevista que gentilmente me concedeu tudo tem uma razão quem tiver olhos para ver que veja ao contrário das demais pessoas que todos eles sejam abençoados um beijo a todos duas pessoas que o